Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Eu fui mulher vulgar, fui meia-bruxa, meia-fera, fui risinho modernista, arranhando na garganta. Fui malandra, fui bicha, bem viada, vândala, talvez maquiavélica, e um dia me emburrei. Valime de mesuras, era comércio. Embora um pouco burra, porque inteligente me punha, logo rubra ou, ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor de rosa. E tantas fiz, talvez, querendo a glória, a outra cena, a luz de esportes, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas eu fiz.